E aí galera, beleza? Coringa, quero ver mais um videozinho, hoje eu estou na Crazy, na minha contenha fake, hoje eu vou fazer um tutorial aí como pegar a quest adulto e a subclasse, beleza? Então é nóis, se tiver um pouco de lag aí não liga muito, então vamos lá. Primeiramente a gente tem que pegar a caixinha, a caixinha do baú. Nossa, os quilôs vão logo atrapalhar. Pronto, pegamos aí ó, esse itemzinho aqui. Não sei se ela ficou um pouquinho preto, aí desbugou. Tão, matando. Deixa eu só desmarcar essas quests aqui ó, pra não atrapalhar. Bem galera, assim que a gente pegar esse itemzinho, a gente abre. Eu estou falando um pouco baixo porque é umas 5 horas da manhã. Pra não acordar aqui, essa galera aqui. Ó, liberou uma missão. Quando você abre esse item, ela libera uma quest, que é essa daqui ó. Entrega ela. Deixa eu ver. Aí, em seguida, que a gente entrega aquela quest, a gente tem que vir aqui ó, nesse carinha aqui. Pega essa quest aqui. E a gente vai ter que dar o TP aqui ó. Mas, como eu não tenho ainda um teleporte por lá, eu vou ter que ir voando. Então, eu vou dar um TP lá em Karim, e de lá eu vou voando. Em seguida galera, a gente tem que pegar a questzinha ó, que é pra matar 10 mobs. E aí, a gente tem que pegar a questzinha ó, que é pra matar 10 mobs. Terminando aqui galera, já terminei de matar os 10 mobs. Agora eu vou entregar a questzinha. E aí, em seguida, que eu peguei a questzinha, eu vou aqui ó, seguir esse aqui amigo da tribo. E aí, eu vou explicar, hein. Pronto, chegamos Agora é só entregar a quest Em seguida, pegar essa aqui E agora a gente já pode ir lá em Karim Lá na torre Bem galera, eu vou dar um TP Porque eu não vou voando Eu vou dar um TP pra chegar mais rápido E aqui, tem andado desse aí Eu voltei Eu Tô indo já pra A torre de Karim Como vocês podem ver Só entregar a quest De lá eu já subo Lá pra cima Na grande torre Bem Por mim eu queria bugar Eu queria tentar bugar Pra eu não ficar adulto Bora ver se eu consigo né mano Imagina Que brisa Que brisa A gente pega a quest Aqui ó E em seguida a gente Entrega a quest Pega essa quest Intensinho Aqui ó E em seguida A gente abre esse item Aqui ó E começa a matar É Vamos ter que pegar Adulto mesmo É É Bem estranho Adulto Nossa Cara eu vou pegar ela Do Kiddikok E em seguida Vamos pegar a classe Aqui ó Eu vou escolher Escolher essa daqui a pouco Escolher essa daqui a pouco Irei ser pouco Aqui Nós já pegamos a quest Já de De a subclass Agora vamos lá Fazer ela Hello É pra eu ir aqui ó Esse vídeo ele corta um pouquinho Pra não ficar muito longo mano Esse aqui é o mapa dos humanos Esse aqui é o mapa dos humanos Aí tá outro lag Pega a minha sub-arma Pronto Bem estamos aqui já Agora só entregar a quest Agora falta só a última parte E já era Matar Esse bichinho aqui ó É nóis Bem galera agora só entregar a quest É só usar Ó Tamo aí A quest foi essa aí ó A quest foi essa aí ó É esse aí galera Eu sou Like